O Auditório Central do Colégio Teutônia esteve praticamente lotado na última semana para a etapa presencial da 16ª edição do Fórum Tecnológico do Leite de Teutônia. Na ocasião, um público de cerca de 300 pessoas, entre agricultores, técnicos, representantes de entidades ligadas ao setor, lideranças e estudantes, acompanhou palestras, relatos de experiências, debates e oficinas, que tiveram como tema central o resfriamento das vacas como alternativa para garantir estabilidade na produção durante o ano, inclusive no verão, com bons números zootécnicos. A respeito do assunto principal da atividade, o coordenador do Centro de Treinamento de Agricultores de Teutônia, extensionista da EMATER RS Askar, Michael Bervanger, destacou que ele observa a realidade local dos bovinocultores de leite, estabelecendo ainda diálogo com as principais demandas e gargalos da cadeia produtiva regional. Para Bervanger, o tema resfriamento de vacas ainda é relativamente novo no mercado atual e ele parte de estudos e diagnósticos feitos pelo coletivo que planeja o fórum e que busca trazer conteúdos que sejam relevantes e que impactem o dia-a-dia dos participantes. Na programação, houve palestra com o médico veterinário e consultor técnico Top Leite Adriano Sedon, uma das referências quando o assunto é o bem-estar do rebanho. Ele apresentou o painel Como Resfriar Suas Vacas e Não Perder Dinheiro Neste Verão, trazendo dados técnicos e informações sobre o assunto. Durante o dia também foram apresentados cases de agricultores de Vespasiano Correia e Boa Vista do Buricá, com bons resultados no conforto animal e no bem-estar do rebanho.